Fala galera, beleza? Fabrício Marvel aqui na área de novo com mais um vídeo para vocês. Hoje eu estou aqui pertinho de Orlando, em Longwoods, para mostrar a maior comic book shop que eu já visitei na vida, a Acme Superstore. Se você é fã de quadrinhos, se você curte colecionáveis, action figures de todas as épocas, se prepara para esse vídeo em 4K. Eu vou mostrar essa loja que já era grande e agora está maior ainda. Vem comigo! Olha aí pessoal, muito bom estar de volta aqui na Acme Superstore. Na minha modesta opinião, uma atração turística para quem é nerd, para quem é geek e que vem visitar aqui a região de Orlando. Ela fica numa cidadezinha chamada Longwoods, que fica aí a uns 40 minutos de Orlando. E é uma loja, galera, gigante. Eu posso afirmar que você nunca viu nada parecido na sua vida, tá? E hoje eu vou filmar a loja em 4K. Eu estive aqui, fiz um vídeo há 8 anos atrás, então achei que merecia voltar na Acme Superstore e filmar para vocês no vídeo de um vídeo de qualidade toda a loja. E agora vocês vão sentir a pressão que é entrar dentro de uma loja como a Acme Superstore, tá? Olha isso, galera. Olha isso, tá? Olha isso, tá? Misturados ali com quadrinhos clássicos, alguns números clássicos ali de Quarteto Fantástico, outros números ali encapsulados ali pelo CDC, muita revista X-Men, Justiceiro, Capitão América. A gente tem uma parte aqui só de cards, de Pokémon. Então, quadrinhos clássicos aqui na parede, né? Alguns álbuns bem grandões ali em cima, tá? Aqui são os gibis mais recentes, né? Gibis aí que saem, né? Semanalmente aqui nos Estados Unidos, tá? Ficam aqui, ó. New Comics Out Tomorrow, tá? Então, quadrinhos estão aqui. E ali estão mais as coisas raras, né? Primeira edição ali do Homem-Aranha 2099, né? Vários quadrinhos clássicos ali. E não tem só isso aqui não, galera. Olha só, a parede vai embora com mais um monte de quadrinhos raros, tá? As edições novas, mensais, tá? Ficam aqui, né? Edição especial de casamento aqui, de Amazing Spider-Man, né? Então, as edições mais recentes ficam nesses expositores aqui, tá? Ó, o evento Dark Web. Então, tudo aqui. Aqui, galera, a gente tem mais milhares de quadrinhos, tá? Separados por tudo direitinho, né? Se você tá procurando ali, tá tudo organizado por ordem alfabética. Então, você não vai ter problema em procurar. É só você caçar aqui e cai dentro, tá? Milhares de títulos. Olha isso. Tá vendo? Hellblazer, Hellboy, Heroes for Hyde, Hercules. Então, essas caixas estão organizadas. Ó, Hulk, Imortal Hulk, Indestructible Hulk, Incredible Hulk. Tudo organizado por ordem alfabética e milhares de quadrinhos. Tá? A gente tem essas estátuas life-size, né? Aqui. Olha só esse Homem-Aranha. Jogando a teia. Até no teto, cara, tem desenho. Tá vendo? Até alguns desses tetos de gesso aí estão autografados aí e tal. É impressionante essa loja, né? Olha só. Esse aqui é clássico. Já estava aqui na minha visita há anos e anos atrás. É um surfista prateado. Lindíssimo. Surfando aqui por cima dos quadrinhos. E é o que eu falei pra vocês. Olha aí, galera. Tudo separadinho por ordem alfabética. Tá? Só chegar aqui e procurar séries e mais séries, estantes e mais estantes, caixas e mais caixas aqui. Tá bom? Então, quadrinhos aqui. Você vai encontrar tudo que você imaginar. Aqui tem uma parte mais de quadrinhos infantis, né? E tudo isso aqui agora, que eu vou mostrar a partir de agora, são colecionáveis. Tá? Parte de quadrinhos, vocês já viram, é imensa. Tem mais coisa lá atrás. Eu vou mostrar pra vocês. A loja expandiu. Mas agora vamos para os colecionáveis. E a gente já começa aqui com DC, né? Estão vendo o paredão aqui atrás de mim? DC Multiverse. Galera, tem desde a série 1. Olha só. Esse Batman aqui é da série 1. Quando a McFarlane Toys assumiu a DC. Tá? Desde a série 1 até as waves mais recentes. Você encontra de tudo aqui. Tá? DC Multiverse, você, eu acho que consegue encontrar qualquer coisa. Os preços variam, tá? Então a gente vai ter figuras aí, ó, de R$19,99 e vai ter figuras um pouco mais caras, ó. R$25, tá? R$28, dependendo da raridade. Olha, olha esse Superman aqui, ó. R$17,00, tá? Então aqui eles cobram de acordo com a raridade. A galera realmente entende. Não espera encontrar nenhuma oferta aqui. Eu acho que vai ser meio difícil. Aqui é pra você chegar e pirar. E completar a coleção, pegar aquele personagem lá que ficou faltando. Eu acho que a vibe é essa, tá? Então o DC Multiverse tem aqui. Tem aqui também. Mesmo aquele Robin, ó. Difícil de encontrar. Que tinha três cabeças diferentes. Lembram? Tá aí, ó. R$45,00. Então, ó. Já a coisa mais nova do filme do Blue Beetle, né? Do Besouro Azul. Lá em cima, as mega figures ali em cima, tá? Aqui a gente tem mega figures também. Ó, o Darkseid aqui. Veículos. Two Packs. E mais mega figures aqui embaixo, ó. Olha só esse morcego humano. Olha esse Joker Titan. Muita coisa, galera. Aqui é absurdo. E aí a gente começa uma viagem no tempo nos colecionáveis da DC, tá? A gente tem esses expositores com figuras luzes, né? Então aqui você encontra de tudo. DC Multiverse, da época da Mattel. DC Universe, DC Classics. Tudo você vai encontrar aqui. E aí, irmão, irmão. Depende da raridade, ó. Aí você tem os preços aí pra todas as faixas. Olha só aqui esse cantinho. Só da Mulher Maravilha. Aqui, ó. Mulher Maravilha aqui da Mattel. DC Multiverse, McFarlane Toys. Funko Pop. Aqui são figuras luzes de todas as épocas. Olha aqui essa Mulher Maravilha. Da coleção JLU. Tá vendo? R$7,99. E, galera, centenas de figuras luzes, tá? Com os preços mais variados possíveis. Tem até o Robin ali da época da Kenner. Ó. DC Multiverse, Besouro Azul, Gladiador Dourado. Né? Mega Figures. Olha só esse Necron. Tá? Muita, muita coisa. Peças BAF, tá? Aqui embaixo a gente tá vendo peças BAF aí da coleção DC Multiverse da época da Mattel. Aqui a gente tem mais coisa. Lanterna verde. BAF montada, né? Do Rei do Gelo aí. Até Imaginext. Super Powers tem aqui. Por isso que eu falei que é uma verdadeira viagem no tempo. Olha esse Robin Super Powers. R$7,99. Tá sem a capa, né? Mas tá aí. Então, aqui em cima só Superman. Ó. Só Superman. Até aquela coleção DC Super Friends, que eu mostrei no canal há anos e anos atrás, tem aqui. É o que eu falei pra vocês. É uma verdadeira viagem no tempo, cara. Visitar essa loja. Tá? Olha aqui, ó. Um dos primeiros colecionáveis aí da DC. Tá? Feitos pela Kenner. Tá? As figuras lá da década de 90, cara. Isso aqui é quando, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui. 98. Não falei? 1.998. Tá? Aqui já é mais recente. DC Collectibles. Tá? DC Direct. Olha isso aqui. Aquela coleção do Batman Superman. Que as figuras são baseadas nos desenhistas. Olha essa Wave aqui, que é baseada no traço do Terry Dodson. DC Direct. Empresa que já até faliu. JLA Classified. DC Direct. Baseada aí no desenho do Edma Guinness. E por aí vai. Então, galera. É muita coisa. É muita coisa. Aqui, ó. JLU. Coleção da Mattel, que eu mostrei completa no canal. Olha que legal. Você encontrar uma figura dessa nesse estado. 12,99. Não tá caro. Olha lá o Batmanzinho de armadura. Quem lembra desse? As figuras simples aqui, ó. Tá? Eram 2 dólares. Agora, pela raridade, 25. Aqui, cara. Superman Animated. Da Kenner. Olha o Brainiac aí. Na cartela. Então, aqui é uma viagem no tempo. Galera. Uma viagem no tempo real. Funko Pop da DC. Tudo isso aqui. Funko Pop da DC. Né? Figuras aí, ó. Também. Da Kenner. Do filme Batman e Robin. Super Powers da McFarlane Toys. Esses já são recentes. DC Collectibles. Coleção Batman, Leeron Gotham. É baseada no traço. Do Dustin Gaim. Ó. A coleção dos Teen Titans. Que eu mostrei no canal. Da Bandai. Né? DC Direct. Superman. Red Sun. É uma viagem no tempo, galera. Se você, como eu, já coleciona há muitos anos. Você vai chegar aqui. Você vai lembrar de várias figuras. Figuras que talvez você teve na sua infância. Figuras que talvez você colecionou. E trocou em algum momento. Não sei. Ou ainda tem aí na sua casa. Né? Você vai ver tudo isso aqui. Tudo isso vai estar aqui. A moto do Batman lá atrás. Muita figura Luzi também. Então tem que garimpar. Tem que chegar. Tem que procurar. Porque realmente é muita coisa. Aqui a gente chegou aqui na Diamond Select Toys. Diversas figuras também. Tá? Nem. Acho que nem dá pra mostrar tudo. Ó. Antivenom. Tocha Humana. Aracne. Mulher Hulk. Demolidor. Thor. Thor. Bill Raio Beta. Hulk Vermelho. Tem review no canal. Tá? Feiticeiro Escarlate. Loki. Electra. Visão. E por aí vai. Muitas figuras. Muitas figuras mesmo. Daí é muito Select Toys. Aqui, ó. Olha só que legal. Toy Beast. Da década de 90. Ó. Marvel Legends. Tá? Figuras aí no Zip Lock. Muita coisa antiga da década de 90. Toy Beast. Marvel Legends da Toy Beast. A jaqueta amarela. Até hoje não foi relançado pela Hasbro. Tá? A Genes Bell. Misturado Toy Beast. Aqui os Toy Beast na cartela. Olha aí, ó. Toy Beast na cartela. 6,99. Não é caro. Tá? Não é caro pelo nível de raridade disso aí. Claro que hoje a gente já tem figuras melhores, né? Mas... Essa é a história, né? É a história aí. Das figuras de ação. Vocês estão vendo uma viagem no tempo mesmo. Isso aqui é a década de 90, ó. Long Shot. Ó o Long Shotzinho aí. Com as faquinhas. Ó. Dente de sabre que você aperta aqui. Ele abre a boca. Blob. Coleção da Toy Beast da década de 90. Camaleão. Original. Tá? Muita coisa, galera. Muita coisa. Aí a gente já tem algo mais recente. Coleção do Quarteto Fantástico Retro. Mulher Invisível. Doutor Destino. Essa figura exclusiva. Difícil de achar. Aqui. Marvel. Olha aí. Cadê a galera da Marvel Legends aí da Toy Beast? Olha aí, pessoal. Marvel Legends da Toy Beast. Você acha aqui ainda na cartela. Série 2. Olha isso. Série 2. Quantos anos faz isso? Olha o coisa. Da série 2. Com o gibi lacrado. 25 dólares. Tá? Wolverine. Série 3. 37 dólares. Olha aqui, cara. Wave. Wave do... Monge do Ódio. Monge de Ferro. Monge de Ferro. 40... 65 dólares. Olha ali, ó. Olha aí. A Hope Summers. Da Wave do Terrax. Tá? Aqui a gente já tem Marvel Legends mais recente. Wave do filme do Homem-Formiga. Ó. Wave do Quarteto Fantástico do Super Screw. Wave do Ursa Maior. Tá? Olha a infinidade aqui de Legends. Aqui, ó. Omega Heads. Two Packs. Olha só que legal. O Two Pack do Esquadrão Supremo. Essa figura que não saiu no Brasil. Soldado da Hydra. Two Pack aí do Esquadrão Supremo. De novo. Tá? Tem mais um Two Pack ali atrás, ó. Muita coisa de Marvel Legends. Aqui você encontra qualquer figura, eu acho, que você estiver faltando na sua coleção. É bem capaz de você encontrar aqui, tá? Muito mesmo. Só que aí... Depende do preço, tá? Ó. Wolverine na moto. 50 dólares. Eu acho que não tá ruim não, tá? Porque já é uma figura rara. Figuras aí, ó. Do Thor. 70 dólares. Na época foi 50. Mas já ficou raro, né? Tá aí. Ó isso aqui, cara. Da Toy Biz. Anos 90. Eu tenho essa caixa. Toy Biz anos 90. Uns legendzinhos aqui, ó. Antigões também. Só que no Zip Lock, ó. Muita coisa. Tá? Visão branco. 13 dólares. Toy Biz ali por 4, 5 dólares. Ó. Patriota de Ferro. 15 dólares. Coelha branca. Tem que garimpar, galera. Muita figura mesmo, ó. X23. O Talos ali, ó. Né? Então ainda tem esses Zip Locks aí. E aqui, ó. Você tem uma infinidade de Marvel Legends. Buffs montadas. Sendo vendidas. Hulk Buster. Onslaut. O Giant Man. Da época da Toy Biz. Figuras mais recentes. Abertas também. Muita coisa de Legends. Muita, muita, muita coisa mesmo. Ó. Soldados aqui. Da Shield. Tá? Ciclope. Loki. Gavião Arqueiro. Coroa. Olha esse Thor. 12 dólares. Deve estar faltando ali, né? Os outros acessórios. Mas é luz. Muita coisa, galera. Muita coisa. Isso aqui é tudo Legends. Dos mais recentes aos mais antigos. Coisa da Toy Biz. Buff montada ali do Homem-Areia. 120 dólares. E por aí vai, tá? Ó. Homem-Areia negativo. Anti-Venom. Muita coisa. Será que eu vou conseguir gravar esse vídeo todo? Eu já tô ficando sem voz. E a gente ainda tá no primeiro corredor da loja, tá? Muita coisa. Tá aqui, ó. 3-pack. 100 dólares. Tá? Capitã Carter. 13. Ali atrás a gente tem uma exclusiva ali de San Diego. Um Galactus ali atrás. Funko Pop. O Fera Negro. Garoto Esquilo na moto. 22 dólares. Ó. O infame Homem de Ferro. E por aí vai. Tem que garimpar muita coisa. Entendeu? E detalhe, ó. Gostou? Abriu aqui a... Essa daqui tá aberta, mas os outros tem coisa. Gostou? Quer alguma dessa aqui? Vai lá na frente, pede o cara. O cara vem aqui, abre e pronto. Tá? Tá? Mais DC Multiverse aqui. Funko Pops. Um monte aqui. Muito. Olha. Estátua do Imortal Hulk. Da Diamond Select Toys. Olha quanta coisa de pop. Muito. Olha ali em cima. O martelo do Thor do primeiro filme. Sentinela Funko Pop. Lindão também. Muita, muita, muita coisa. Mais Legends aqui. Tá? Olha o Galactus lá. Exclusivo da San Diego Comic Con 2010. Mais Legends aqui. Mais recentes. Os 2packs aqui de Vingadores de 60 anos. Funko Pop do Imortal Hulk. Olha. Exclusivo da convenção. Essa daqui é a expansão da loja. Mais Diamond Select Toys aqui. 3pack do Homem-Aranha. Seus incríveis amigos. Patimóvel. Patimóvel. Coisa pra card. Aqui a gente tem algumas réplicas da coleção. Tá? Manopla do Infinito. Manopla do Infinito. Capacete do Homem-Formiga. Só que sem caixa, sem nada. Tá? Aqui, ó. Ali mais duas réplicas. O capacete do Justiceiro com Máquina de Combate. O capacete do Senhor das Estrelas. Aqui a gente tem mais quadrinhos. Tá? São os trade paperbacks, né? Os encadernados. A estátua Batman Black & White. Da DC Direct. Baseada no desenho do Mike Minhola. Só encadernados aqui, ó. Muita coisa de encadernado mesmo. Ó. Poster Portfólio. De Dark Nights Metal. Só encadernado. Camisetas. Um pequeno expositor aqui com umas paradas japonesas. Camisetas. 22 dólares. As estátuas com a arte do Scott Young. Mais camiseta aqui. Aqui a gente tem tipo um saldão aqui, né? Um negócio meio feira, né? Meio feira de antiguidades. Tá? Nesses baldões aqui, ó. Qualquer coisa a um dólar. Carrinho também. Então, um negócio meio que feira de antiguidades. Ó. Uma Viúva Negra aqui. Toda esquisita. Aqui a cabeça de Marvel Legends. Mais quadrinhos. Aqui são edições de um dólar. Tá? Aí aqui já está misturado. Tá? Quarteto Fantá. Aqui não está organizado, não. São um batalhão de quadrinhos aqui de um dólar. Mangá. Quem curte mangá? Aqui uma sessãozinha só de Predador Luzi da NECA. Muito Predador Luzi. Tá? Alien versus Predador. Um monte de Alien aqui. Fora da embalagem. É claro que a gente tem na embalagem. Tá? Funko Pop. Predador grandão de 12 polegadas. Da McFarlane Toys. Isso aqui é raridade, hein? Ó. McFarlane Toys. Kiss. Deixa eu ver se é McFarlane Toys mesmo. É sim. Um box grandão, cara. Pesado. Aqui um expositor aí. Dragon Ball, né? Umas estátuas Banpresto. Aqui a gente tem também Dragon Stars. Banpresto aqui de Dragon Ball. Encadernados. Milhares. Tá? Ó. Thundercats Ultimates aí da Super 7. Shitara clássica. Lion clássico. Simiano. Né? Essas são as versões baseadas nos brinquedos. Sessenta dólares. Sessenta dólares. Ó. Mais Super 7 aqui. E agora vamos nesse corredor aqui. Esse corredor tem Simpsons. Coleção que eu tenho vários desses play sets. Aqui você encontra os play sets aí. Dependendo da raridade. Dependendo da raridade, ó. Trinta e dois dólares. Trinta dólares. Quarenta e sete. Tá? Simpsons da McFarlane Toys ali. Playmates aqui. Tá? Figuras Luzi também. Às vezes tá faltando um personagenzinho pra você. Aqui você vai encontrar. É... Luta livre. Personagem de luta livre aí, ó. Tudo isso aí é luta livre. Aqui também essa parede inteira aqui. Só personagens de luta livre. Funko e vários fabricantes diferentes. Aqui a gente tem alguma coisa também ainda. Na cartela. De Simpsons. Da Playmates. 20 dólares. São aquelas figuras que interagem, tá, pessoal? Essas figuras aqui, quando você coloca elas naqueles cenários ali. E liga os cenários com pilha. Elas falam, tá? São figuras interativas. Essa coleção é muito linda. Muito linda mesmo. Ó. Playset aí da... Kurt Room. Playset aí da escola. Aqui a gente tem alguma coisa de... Carros, né? Coleção da Mattel. De carros. Muppets. Time Neutron. Nossa, cara. Isso aqui deve ser muito antigo. Muppets mais recente. Pela Diamond Select Toys. As figuras são incríveis. Olha só. My Little Pony aqui em cima. Tá? Muita figura. Muita figura rara. Dora Ventureira. Aqui é um negócio mais... Ó. Scooby-Doo aqui. Tá? Nossa. Naquele filme Hotel Transilvânia. Nem sabia que tinham feito figuras de Hotel Transilvânia. Legal, né? Muita coisa, galera. Muita coisa. Aqui a gente tem Hot Wheels. Hot Wheels. Um paredão de Hot Wheels. Tem até Hot Wheels do Kung Fu Panda. Não sabia. Isso é novidade pra mim. Aqui a gente tem ainda a Disney. Funko Pop dos Ursinhos Carinhosos. Né? E é legal que eles dividem por sessão. E aí dentro da sessão a gente tem diversos colecionáveis de diversas marcas. Mas, por exemplo, Disney é só aqui. E aí a gente tem coisa da Dermot Select, da Funko, né? De vários fabricantes diferentes. Da McFarlane Toys. Top, né? Top. Ó, isso aqui é raridade, tá, pessoal? Isso aqui é raridade. McFarlane Toys. Figuras de esporte. Pode botar aí que isso aqui é dos anos 2000. Foi quando a McFarlane Toys começou a bombar com essas figuras de esporte aí. Aqui você ainda encontra algumas delas na embalagem. Olha só. Legal, né? Muito legal. Ah, quem ainda quer comprar o Galactus? Tá aí, ó. Tá vendo aqui. 645. Não aceita troca, tá? E tem o Sentinela também. Quer o Sentinela? 550. Completo com a caixa. É legal, né? Ó, Legends bem recente. Ó, Wave novíssima. Wave Disney Plus 5, que vai montar o novo Hydra Stomper. Tá? E esse corredor aqui a gente tem Star Wars. Né? Olha só, cara. Star Wars da Kenner, pessoal. Star Wars da Kenner. Olha só como é que ficou o plástico aqui. Chegou a ficar meio amarelo. Tá? Star Wars da Kenner. 97. Década de 90. Tudo isso aqui, ó. Tá? Tudo isso aqui da década de 90. Muita raridade. Ó. Da época do primeiro filme. Anos 2000. E tem coisa mais recente, lógico, né? Star Wars Black Series. Um paredão aqui de Star Wars Black Series. As figuras bem recentes mesmo, tá? Que acabaram de sair como esse Star Wars Obi-Wan Kenobi. Two Packs. Mais coisa. Aqui já é da época da Hasbro, tá? Mas também é coisa bem antiga. Ó, 98. Na época do episódio 1. Ameaça Fantasma. Figuras também, ó. Mais recentes. No ziplock. Luzi. Pra você comprar. Aquelas figuras de metal da Disney. Elite Series. À venda aqui também. Tá? Muita coisa antiga de Star Wars, cara. Muita coisa antiga. Os capacetes. A arma do Boba Fett. Sabre de luz. Capacete da Bo-Katan. Muita coisa. Capacete do Darth Vader ali em cima. A coleção... Micro Heroes, eu acho. Uma coleção lançada na época de... Daquela coleção Super Hero Squads da Marvel. Tá vendo? Muita figura luz. Muita figura luz também pra você comprar, ó. Fora da embalagem. Tudo com preço ali direitinho. Entendeu? Funko Pop. Figuras grandonas. 3.75. Mais Funko Pop aqui. Mais figuras das antigas. No Zip Loquinho. Funko Pop. Um monte. Muita coisa. Aqui a gente tem alguns bustos. Estátuas, bustos. Tá? Bustos aqui também dos X-Men. Bustos, estátuas da Disney. Colecionáveis da Disney diversos. Mais estátuas aqui. Aqui também. E agora a gente precisa vir aqui, tá? Ainda tem mais 3 ou 4 corredores pra ver. Enquanto eu tiver bateria, eu vou filmando. Ó, aqui a gente tem Star Trek, tá? Muita coisa antiga de Star Trek também. Ó, só pelo formato da embalagem eu já sei que isso aqui é antigo, ó. Playmates. 1995. Na embalagem ainda. Tá? Que eu falei pra vocês que era uma viagem no tempo, ó. E é. É uma viagem no tempo. Harry Potter está aqui. Ó o Dobby. 60 dólares. Funkos de Harry Potter aqui, inclusive. Exclusivos aqui, ó. Fantastic Beasts, os crimes lá. Game of Thrones. Spawn. Olha isso, cara. Isso aqui é antes da McFarlane Toys. Ó, ó o nome. Todd Toys. Antes da McFarlane Toys, tá? De quando será isso aqui? 1994. Aqui a gente chegou na McFarlane Toys das antigas. Das antigas mesmo. Cara, olha que figura de... Do Saved Dragon. Criação do Eric Larson. Da Playmates. Olha isso. Maneiro, né? Spawn. Das antigas. Witchblade. Spawn. Dark Ages. Spawn. Mais um monte de spawn aqui, ó. Tá? Na embalagem. Fora da embalagem, quer dizer. Muita coisa. Muita coisa. Essas estantes, elas são gigantes, tá? Elas vão do chão, do chão até o teto. Com as figuras luzes. Aqui é a coisa mais recente, né? Bem recente de McFarlane Toys. Olha aí o Gunslinger Spawn. Hound. O Mandarim Spawn. As duas versões do Spawn Mandarim. A vermelha e a azul. Isso aqui também é bem antigo. Danger Girl. Dá até pra reparar pela cor do plástico. Tá? Criação do J. Scott's Camp. As figuras de ação de Danger Girl. Senhor dos Anéis. Da Toy Biz, galera. Da época do filme. Da época do filme. A Sociedade do Anel. Olha isso. Toy Biz. Legal, né? Da época do primeiro filme. Da época do... Do segundo... Do primeiro filme. A Sociedade do Anel. 15 dólares. Raridade. Isso aqui é a maior raridade. Muito difícil. Nunca vi essas... Algumas figuras dessas eu nunca nem vi. Na embalagem. Já vi pra vender luzes. Mas na embalagem é assim. Cobra Kai. Da Diamond Select Toys. The Witcher. Da McFarlane Toys. Essa coleção é linda. Do... Pacific Rim. Da Diamond Select Toys. Os robozões. Eles foram muito além da coleção da Bandai. E os robôs são maiores, né? Escala de 7 polegadas. É uma coleção bem legal também. Aqui a gente tem Predador, ó. Bem recente. Lançamento da NECA. Que é o Predador lá daquele filme Prey. Né? Ultimate Feral Predador. Predador. Da McFarlane Toys. Movie Maniacs. Esse aqui é anos 2000. Na cartela. Intacto até hoje. Olha aqui esse 2-pack. Alien vs Predador. O game. Olha quantos tem aqui. Quantos. Legal, né? Muito legal, galera. Aqui é só filmes. Séries. Agora aqui a gente entra na parte de Jurassic World. Strange Fanks. Aqui em cima. Alguns colecionáveis. Figuras aí da McFarlane Toys. O Hopper ali. Terror aqui. Os monstros da Universal. Chuck. E.T. De Volta pro Futuro da NECA. Luzi, né? Fora da embalagem. Doctor Who. Battlestar Galactica. Desse lado aqui a gente tem uma coleção que já tá ficando rara, né? Que eu mostrei toda no canal também. Que é a coleção de Walking Dead. Da McFarlane Toys. Olha que legal, cara. Todas as figuras na embalagem até hoje. Tá aí. Muito maneiro. Nem sabia que tinham feito figuras da NECA, ó. Katniss Everdeen. Muita coisa. Arquivo X. Coleção também bem antiga. Da McFarlane Toys. 98. 98. Embalagem muito grande, cara. Muito grande. Tartarugas Ninja tá aqui, ó. As coleções mais recentes aí. Coleção Ultimates. Da NECA. Com as versões mutagênicas, né? Das tartarugas. 70 dólares cada uma. Temos aqui também, ó. Coisa bem recente da NECA. As tartarugas grandonas. Escalam o sexto. Tá? Isso aqui é Best Action. Da Loyal Subjects. Pack bonitão. Com a arte original dos quadrinhos. Outro pack aqui atrás também, ó. Aqui, a coleção que vocês gostam pra caramba no canal. Que é a coleção baseada lá no desenho, né? De 2012. Coleção baseada no desenho de 2003 também. Tá aqui, ó. Personagem de 2003 no Zip Lock. Muito personagem. Até, ó. Splinter. Ó. Wingnut original da década de 80. Triceratops de 2003. Então, aqui a gente tem uma mistureba danada aí. Diversas épocas diferentes das tartarugas ninja. E coisa mais recente, né? Da NECA, ó. Temos aí todos os lançamentos dessa coleção baseada nos quadrinhos originais. Fujitoid, René, Slash. Os 2-Packs. Inclusive, um desses aqui falta pra mim. Eu tenho esse. Falta esse daqui dos sapos. Ó. Os 2-Packs todos. Até o 2-Pack do Splinter. Com o Baxter. Leonardo. Como o Corcunda de Notre Dame. Da NECA. Muita coisa. Muita coisa também de NECA. Funko Pop das tartarugas. Do filme novo. Ó. Esse... Esse... A Playmates, né? Ela fica fazendo esses crossovers, né? Tartaruga ninja versus Cobra Kai. Tá aí, ó. Eles pegam as figuras das tartarugas. Aí dá uma repintura. Relança com Cobra Kai. Tem um crossover também das tartarugas com... É... Stranger Things. Tá? Ó o Krang. Da Loyal Subjects. Bem grandão. Pô, olha esse 2-Pack, cara. Com Bebop Rocksteady de metal. Ó. Os soldados aí. Tricera Topsy. Então, a coleção da NECA tá bem servida aqui. Os tartarugas de 2002. Os personagens principais. Tá? Leather Head. Fish Face. Faltam alguns dessa coleção pra mim. Assim como falta da coleção antiga também. Dessa daqui. De 2003. Essa teve muitos personagens. Essa daqui. Ó. A chance de conseguir é naqueles Ziplocs ali, né? Aí vem Mattel, né? Motu. Ó. Tem mais tartaruga Luz aqui, ó. Tecnódromo. Ó o Tecnódromo. 450 dólares. 100% completo funcionando. Tá? 4-Pack ali com as tartarugas do filme. Minimates. Das tartarugas Ninja. Ó o playset do esgoto aí. Com personagens aí do desenho de 2003. Né? O outro playset. Com a versão da Nickelodeon. 2012. Motu. Figuras originais aí da década de 80. Castelo de Grayskull original. Tá? Tudo isso aqui é Motu. E aí chega até nos mais recentes, né? Na coleção Masterverse. Aqui. E na coleção Origins também. Aqui são os Luzi. E aqui a gente tem na embalagem. Motu Origins. Coleção lá dos anos 2000 lá também. Ó. Da Mattel. Baseado naquele desenho lá que teve. Eu falei. É uma viagem no tempo isso aqui. Caça Fantasmas. Caça Fantasmas. Caça Fantasmas. A coleção da Hasbro. Tem também os Funko Pops aqui. O Ecto 1. Funko Pop. A coleção daquele filme que flopou com as meninas. Essa coleção que é a série 1, né? Que monta o cachorrão lá. O cachorro monstro. E tem do filme novo, né? Olha aí, ó. A molecada aí do filme novo. Do Gus Busters. G.I. Joe Classified. E aí falou em G.I. Joe. Vocês já imaginam, né? Que vai ter também figuras vintage de G.I. Joe no Zip Lock. Figuras também no Zip Lock. Classified Series. Tem até aqui, ó. Um Snake Eyes. Classified. Scarlet. Aqui, ó. Da série 1. Punitona. Miniaturas de RPG. Caverna do Dragão aqui. Livros de Caverna do Dragão. Playmobil. Funko Pop de G.I. Joe aqui desse lado. Já tô ficando cansado. Já tô ficando sem voz, galera. Ih, Lego. 60 dólares. Lego Friends. Aqueles pôster, né? Movie posters. Olha só isso aqui. Um acrílico pesado, cara. Xeranossauro versus o Velociraptor. G.I. Joe das antigas aqui, ó. G.I. Joe's aí, ó. Da década de 80. Olha aquele ali. Olha aquele Zartan ali, ó. 92 dólares. 92 dólares. Temos ali de 30 dólares. Raridade. Os veículos, ó. Esses veículos aí foram o sonho de infância de muita gente. Ter todos esses veículos aí, ó. Nave espacial, tudo. Olha, eu tinha esse aqui, ó. Mas o meu já tava todo quebrado. Submarino ali, ó. Esse submarino arraia ali, ó. Tinha esse. Então, aqui, só G.I. Joe, né? Muita coisa mesmo de G.I. Joe vintage. Umas paradas aqui de Lego. E a gente chega aqui no último corredor. Transformers. Vintage. Olha lá. As figuras vintage mesmo, que se transformavam. O início de tudo, ó. O Bumblebeezinho. Primeirinho. Primeirinho de todos ali, ó. Muita coisa de Transformers, né? Desse lado aqui tem mais Beast Wars. Coisa nova, coisa antiga, Luzi. Mais Transformers aqui. Aqui na embalagem. Esses Reaction da NECA são muito legais. Porra, olha esse. Essa coleção Reaction da NECA é muito maneiro. Olha só, o Optimus Prime dourado, cara. Olha a embalagem, como é que é bonito. Muita coisa. Galera, eu não manjo muito de Transformers, né? Então... Olha, tem coisa da Takara Tomy. Uns trens, cara. Olha isso, o trem. Autobot trem. Os grandões, olha esse aqui, 189. Formado por vários veículos diferentes. E aí, olha o Rush Lab ali, olha o Rush Lab ali, olha. The Kalsbringer is not for sale. É, esse aí não tá à venda não, bebê. E quem pegou, pegou logo dois, né? Porque esse robôzão vira esse planeta aí, né? Muita coisa luz aí de Transformers. Muito, mas muito, mas muito mesmo. E de todas as eras, né? Como vocês podem ver, tem colecionável aí de todas as eras. Power Rangers. Tem coisa mais recente da Lightning Collection. Tem coisa mais antiga, o Dragonzord original aí, olha. Tá? Figuras clássicas, figuras mais novas, Funko Pop. Cadê os do crossover com as Tartarugas Ninja? Deve estar aqui, olha. Desse lado de cá, a gente tem mais Power Rangers. Lightning Collection. Five Nights at Freddy's, da Funko, né? As figuras, olha. Um monte de personagens diferentes. Tem os Funkos também, né? De Five Nights at Freddy's. Mortal Kombat 11, da McFarlane Toys. Diversos personagens, diversas versões diferentes do Spawn. Baraka. Joker. Aqui tem Voltron. Voltron classicão ali, ó. 225 dólares, 100% completo, da Matchbox. Godzilla. Algumas estátuas. Figuras mais vintage. Muita coisa também de Godzilla. Aqui alguma coisinha de Naruto. Dragon Ball também, ó. Figuras bem antigas. Alguns Dragon Stars aqui. Ali em cima, esses robôs, um Voltron ali, de 250 dólares. Olha o que o padre Cris vendeu. My Hero Academia aqui, ó. Da McFarlane Toys. Essa coleção eu adoro. Tenho duas Lara Croft só dessas. E aqui só tem uma, né? Que é a Cunhete. Essa é uma coleção muito legal. Que ela tem os cenários. Vendo Lara Croft com o tubarão, Lara Croft com a moto, Lara Croft com o tigre. Essa é a Lara que aparece na abertura do meu canal. É a Lara Croft com o tigre. Lançada pela Playmates. Deixa eu ver aqui se tem a data. Não tem. Não faço ideia de quando é, pessoal. De quando foi lançado. Mas é bem antigo. Só tem uma aqui. E mais antiga do que essa, é isso aqui, ó. Da Toy Beast. Olha isso. Meu Deus do céu. Olha essa Lara Croft. Meu Deus. Meu Deus do céu. E pegaram o molde de figura Toy Beast. Juntaram ali com alguns acessórios malucos da Toy Beast na época. E lançaram essa Lara Croft aí. Como as figuras evoluíram, né, pessoal? Com os anos. Mas essa coleção aqui eu me amarro. Essa aqui é muito top. Mas muito difícil de achar. Essas figuras de 6 polegadas da Playmates assim. Avatar da McFarlane Toys. Super Mario da Jax. Queposket. My Hero Academia da McFarlane Toys. Pokémon. Algumas coisinhas aí. Demon Slayer da McFarlane Toys. Funko Pop aqui. Aqui a gente tem algumas figuras Luzzi de Pokémon. Ó um Pidioto Luzzi ali. Funko Pop. Umas figuras aqui de Mega Man também. Que ficou meio que um expositor gamer, né? Até fita, ó. De Mega Drive. Os caras estão vendendo. 30 dólares. E aqui uma parede só de Funko Pop. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Aqui na Acme Superstore. Em 4K. Mostrei a loja inteirinha pra vocês. E quem curte colecionáveis, certamente aí fez uma viagem no tempo junto comigo aí pra todas as épocas de brinquedo, desde as primeiras action figures, né? Até as action figures mais atuais, até os dias de hoje. Quem curte quadrinhos, quem curte figuras de ação, isso aqui é um ponto turístico, tá? Você vem pra Orlando, tem que visitar a Disney, tem que ir nos parques e tem que vir aqui também na Acme Superstore, se você é um cara nerd, se você é um cara geek. É uma viagem no tempo, tá? Mesmo que você não compre nada, mas só de ver as figuras aqui nas embalagens originais e ver a evolução das figuras de ação é simplesmente incrível, tá bom? Obrigado por terem assistido. Joinha no vídeo se você gostou. Se você ainda não tá inscrito aqui no canal, inscreva-se. Eu tô uma temporada aqui em Orlando, trazendo vídeos aqui direto da cidade. Vou filmar todas as bookshops que tem aqui na região. Já tem vídeo no canal, mas a gente vai fazer versões atualizadas 2023 em 4K pra galera que vem aqui visitar os parques, curtirem também, beleza? Brigadaço aí por terem assistido e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, galera! Tchau, tchau!